Nós vamos dar continuidade, falando agora do sistema respiratório. Obedecendo sempre aquela sequência dos centros de força. O sistema respiratório pode ser dividido em via aérea superior, que é formado pelas seguintes partes. O nariz, cavidade nasal com o tolo, que tem a fossa nasal, a cavidade nasal com os cornetos, e as coanas na parte posterior e o laringe. Faringe, na verdade, faringe. Faringe já é aqui embaixo. Faringe. Ele é um órgão por onde faz a entrada do ar. Essa pelezinha, que é chamada de mucosa nasal, ela é muito rica em vasos sanguíneos. É produtora de muco, de umidade, e tem essa finalidade de aquecer o ar e fazer com que ele fique mais umidificado. e a umidade ajuda a segurar as impurezas que o ar leva para dentro do organismo. Ele também tem uma ação na fonação das palavras, junto com a cavidade oral. Então, as cavidades nasais, faringe e a laringe aqui atrás. Nós vemos nessa figura, só para aproveitar e ajudar a gente ter uma consciência do todo, os seios, os seios nasais. Não está aparecendo aqui o seio maxilar, mas aparece o seio esfernoidal, que são cavidades aéreas entre os ossos. E aqui, a cela túsquica, onde estaria a glândula hipófise. Veja como há proximidade da glândula hipófise com o nariz. Muitas das cirurgias da glândula hipófise, de tumores, são realizadas através da cavidade nasal. O vídeo, cirurgia por vídeo, vídeo rinoscopia. A faringe é a parte posterior, relacionada com a cavidade oral. e a laringe é a parte que está relacionada com a entrada do ar na traqueia. Onde a gente vai encontrar aqui a epiglote. E nesse início aqui, abaixo da epiglote, no começo da traqueia, nós vamos encontrar as cordas vocais. Estão vendo aqui. Aqui seria a epiglote levantada, e as cordas vocais. E aqui é a entrada da traqueia. Então, o ar faz esse circuito ao ser inspirado. Ele é aquecido, é umedecido. E também as partículas são retidas, na maior parte. Essa é uma das funções. Essa região, essa região, por ser uma porta de entrada muito fácil para microbactérias, ela é ricamente fortalecida com a presença de células linfóides do sistema imunológico. Células de defesa. Então, de uma forma bem resumida, essa é a via aérea superior. E também pela via aérea inferior, que basicamente é formada pela traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso, em torno de 12 centímetros. E esses são anéis cartilaginosos uns sobre o outro, ligados por tecido elástico, fibroso elástico. Quando chega a um determinado ponto, ela se divide nos brônquios. Os brônquios principais. O brônquio direito e o brônquio esquerdo. Esses brônquios vão fazendo ramificações, vão se dividindo cada vez mais em bronquíolos, em bronquios secundários, até chegar nos bronquíolos, que são os brônquios mais finos, lá na intimidade do tecido pulmonar. No final desses bronquíolos, nós vamos encontrar os chamados alvéolos. É como se fosse um cacho de uva. Aqueles ramos, os galhinhos, e as uvas seriam os alvéolos. Nós vamos mostrar qual a função disso aqui. E os pulmões, que são dois. O pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele é dividido em três lobos. Aqui o lobo inferior, aqui o lobo médio, e o lobo superior foi retirado para mostrar essa estrutura da divisão dos brônquios. E o pulmão esquerdo, ele é dividido só em dois lobos. O lobo superior e o lobo inferior. Aqui a divisão dele também é o lobo inferior e o lobo superior. Nesse entremeio aqui, entre um pulmão e o outro, essa área chamada de mediastino, se encontra o coração, como a gente viu na figura, lá quando mostrou o timo. Além disso, essa estrutura é guardada pelas costelas e pela musculatura chamada respiratória, chamada intercostal, que é entre uma costela e outra. São fibras musculares que ficam entre uma costela e outra e que dão um arcabouço e mantêm essa caixa torácica. Nós vamos ver os ossos daqui a pouco. Os alvéolos, que é onde chega o ar inspirado e é por onde depois sai o ar expirado, é onde vai acontecer a chamada hematose pulmonar, que é um nome que se dá ao fenômeno da troca gasosa. Chega oxigênio pelo ar inspirado, quer dizer, um ar rico em oxigênio, e lá no alvéolo, o sangue que vem, traz o gás carbônico do trabalho celular. Então há uma troca. Entra novamente oxigênio para o sangue e o gás carbônico passa para o alvéolo e do alvéolo é expirado. Essa figura aqui não dá... Não sei se vocês percebem, mas vocês vejam que o lobo direito, ele é quase numa mesma linha com a traqueia. O lobo esquerdo, ele é mais angulado. Por isso que nos acidentes de deglutir, de aspirar algum conteúdo, caroço de feijão, arroz, principalmente em criança, a tendência desse corpo estranho é ir mais para o pulmão direito, porque ele está quase que na direção. Aqui ele teria que fazer uma... Fazer uma curva. Então, basicamente, essa seria a parte via aérea inferior. Esses órgãos são protegidos por um arcabouço costal ósseo, que é chamado de gradil costal, formado por, pela frente, o osso externo, que tem três partes, o manubro do externo, o corpo do externo e o apêndice tifoide. O apêndice tifoide, ele pode ser palpado por vocês, vocês podem sentir ele bem aqui no finalzinho, esse ossinho na ponta aqui que a gente movimenta. Tem os arcos costais, que são as costelas, que se articulam com as vértebras torácicas, que são em número de 12, na sua parte posterior. E na parte anterior, eles se ligam ao osso externo, por uma articulação cartilaginosa. Você tem costela aqui, e aqui já vem tecido cartilaginoso, que une com o externo. Isso aqui tem a função de que? De dar um tonal tórax mais maleável, e é facilitar o movimento respiratório. Nós temos 12 pares de costelas, são 7 pares de costelas verdadeiras, a gente vai ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Por quê? Chamada de costela verdadeira, porque ela se une diretamente ao externo. São aos pares. E 3 pares de costelas falsas. E aqui, é essa, essa e essa. 3 pares de costelas falsas. Essa é falsa por quê? Porque elas não chegam até no externo, elas vão até a sétima costela, fazendo a união, e depois vai até o externo. Então, são as 3 pares falsas. E 2 pares de costelas flutuantes, que são essas duas aqui. A gente está vendo pela parte posterior, mas aqui, você vê por frente, elas não chegam, elas ficam flutuando, nem tem a cartilagem para chegar até as outras costelas. Elas são chamadas flutuantes. Aqui é uma visão anterior, além disso, a gente tem a clavícula, e tem a homoplata. que são ossos que também fazem parte. Aqui só tem uma homoplata, mas tem a homoplata do lado esquerdo também. Do lado esquerdo, aqui é o lado direito. Então, esses ossos compõem a caixa torácica, que vai proteger os órgãos que estão aqui dentro, que são basicamente os pulmões, e os pulmões do coração. Então, vamos ver agora esse fenômeno de hematose. O que acontece? O ar, quando ele é respirado, inspirado, ele entra pela traqueia, passa pelo nariz, entra pela traqueia, passando pela epigrote, e vai até os alvéolos. Os alvéolos são passando por aqueles broncos primários, secundários, os bronquíolos, e vai até os alvéolos. Como eu falei, é como se fosse um saquinho de uva, cheio de uvazinhas. Mas é um espaço vazio. Tem secreção, tem substâncias que mantêm esse alvéolo aberto, para ele não colabar. E é por onde o ar com oxigênio chega. Esses alvéolos, eles têm uma íntima relação com o vaso de sangue, com as arteríolas, com os capilares sanguíneos. É a parede do vaso com a parede do alvéolo. E facilita a transferência dos gases. Então, vem lá da célula o gás carbônico, chega aqui no alvéolo e encontra um espaço cheio de oxigênio e com pouco gás carbônico. Então, há uma diferença de difusão. O gás carbônico passa para o alvéolo e o oxigênio, que tem muito aqui e aqui tem pouco, ele passa para o sangue. Então, esse sangue que sai do outro lado é um sangue oxigenado, rico em oxigênio. Então, vem um sangue pobre em oxigênio, mas rico em gás carbônico e sai um sangue rico em oxigênio e pouco gás carbônico, porque não zera totalmente, mantém como, sempre naquele mecanismo da homeostase, mantém um nível de gás carbônico mínimo, mas maior quantidade de oxigênio na oxigenação. Então, esse fenômeno, ele é o fenômeno chamado respiração alveolar, é chamado de hematose alveolar, onde o sangue se torna um sangue arterial. Lá na periferia, lá na intimidade do tecido, onde estão todas as células, depois do metabolismo celular, o que vai sobrar? Além das substâncias que a ureia e outras substâncias que fazem, que o organismo precisa de jogar fora, precisa de filtrar, é produzido o gás carbônico. Então, o sangue tem uma coloração mais azulada, mais escura. E é lá na intimidade dos tecidos que acontece a hematose celular. O oxigênio faz o mecanismo inverso daqui. O oxigênio passa para a célula e o gás carbônico que está na célula passa para o sangue. Quando o sangue chega aqui, inverte o mecanismo. Hematose celular, hematose alveolar. Deu para entender isso? Está indo bem? Estou complicado? Depois, em uma outra oportunidade, a gente pode conversar a respeito disso aí. Nós vamos agora, dando continuidade, falar do sistema cardio-circulatório. Vai falar sobre o coração e sobre os vasos sanguíneos que saem do coração e que chegam ao coração. O coração, ele é um órgão muscular, ele é cavitário, ele tem uma cavitária, ele tem a função de bombear o sangue. Ele é formado de musculatura estriada involuntária. Então, nós temos um músculo estriado esquelético, que é isso que forma o nosso corpo e que a gente movimenta à nossa vontade, que tem um músculo estriado involuntário cardíaco, que é chamado de miocárdio, que é essa estrutura aqui. Ele tem um ritmo próprio, ele tem um sistema que mantém a sua eletricidade permanente, de estímulo, porque a célula do miocárdio é uma célula muito excitável. além disso, no sistema circulatório, nós temos as artérias, que está aqui representada em vermelho, que transportam sangue arterial rico em oxigênio. E as veias, que elas não saem do coração, elas vêm para o coração. Então, o coração é o centro. Então, ele bombeia sangue através das artérias e recebe sangue através das veias. E as veias trazem, então, o sangue venoso, que é rico em gás carbono. Lá na periferia, lá na intimidade da célula, tem a chamada microcirculação, que comunica os dois sistemas. São vasos de grosso calibre, que vão se afinando, 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 até poder chegar lá no mais próximo da célula. E aí, se transforma em arteríolas, as arteríolas em capilares e os capilares em vênulas. Aí, começa a veia trazer o sangue de volta para o coração. Aqui, para mostrar o coração aberto, para vocês terem uma ideia dessa cavidade. Como ele é uma bomba e ele recebe sangue, ele está sempre cheio de sangue, ele tem quatro cavidades, dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e dois ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. ele é envolvido por uma membrana, que é o pericárdio, pericárdio, peri, volta, envolve, que é uma membrana externa, e o miocárdio, que é a musculatura propriamente dita do coração. nós vamos observar que o miocárdio do ventrículo direito ele é mais fino e o miocárdio do ventrículo esquerdo é mais espesso. Isso por quê? Porque é o ventrículo esquerdo que bombeia o sangue através da horta para todo o organismo, então ele precisa de força, então é uma musculatura mais espessa. O ventrículo direito ele recebe o sangue, então ele tem um trabalho mais de mandar esse sangue para o pulmão, para esse sangue ser oxigenado, então o percurso que o sangue tem que fazer a partir do ventrículo direito é mais é mais curto, então ele não precisa de tanta força. E também dentro das membranas nas falas do pericárdio e miocárdio tem o epicárdio que é uma membranazinha fina que cobre o coração todo por dentro atapeta o coração todo por dentro que é o epicárdio. Comunicando essas cavidades nós temos as válvulas o átrio direito com o ventrículo direito tem uma válvula chamada de tricúspide o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo tem a válvula mitral o ventrículo esquerdo com a aorta tem a válvula aórtica e o ventrículo direito com a pulmonar tem a válvula pulmonar que ela está escondida aqui por trás porque aqui vai mandar o sangue através da pulmonar para os pulmões o sangue ser oxigenado quando o sangue volta volta para o lado esquerdo o átrio esquerdo e o átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo nós temos assim algumas vou voltar na figura anterior esses chamados bases da base que são os bases mais espessos mais grossos aqui a aorta saindo ela faz uma curva para fazer a aorta torácica e depois a aorta abdominal passando aqui através do diafragma e dá aqui na sua curva que é chamada de cajado porque parece um cajado de guarda-chuva mesmo ela vai dar as artérias e os vasos sanguíneos arteriais que vão para os membros superiores e para o pescoço e cabeça e na parte venosa os vasos que vem da cabeça dos membros superiores chegam ao coração através da veia cava superior e o sangue todo que vem do abdômen e dos membros inferiores vem pela veia cava inferior depois que ela passa o diafragma ela é bem curtinha e já cai direto aqui no átrio direito além disso existe nessa região aqui da veia cava superior próximo ao átrio o chamado nó sinusal que é um marca passo fisiológico do coração nós vamos ver aqui como o coração é formado por fibras musculares especializadas e muito sensíveis ao estímulo esse nó sinusal ele ele é fisiológico ele é um marca passo ele vai mandando estímulo a tempo certo a segundos e esse estímulo ele se distribui na parede dos átrios e depois chega a um outro nó que é um chamado nó átrio-ventricular que fica entre os átrios e o ventrículo para poder que esse estímulo se propague por toda a musculatura dos ventrículos então inicialmente são usadas a musculatura dos átrios que recebe o estímulo e depois é a musculatura dos ventrículos que recebe o estímulo então aparentemente parece que o coração está batendo igual mas há uma diferença de milésimos de segundo que o átrio bate primeiro e depois é que bate o ventrículo isso porque é para dar tempo também das válvulas abrirem e fecharem o sangue passar nós vamos ver isso num filmezinho agora como o coração bombeia o sangue ele forma dois tipos de circulação uma circulação sistêmica que vai para todo o corpo e um outro tipo de circulação que é a circulação pulmonar então vamos começar a partir do ventrículo esquerdo o sangue é chegando dos pulmões no átrio esquerdo e passando para o ventrículo esquerdo é um sangue arterial sangue rico em oxigênio o ventrículo esquerdo contrai manda esse sangue através da horta para todo o organismo chega até na periferia da microcirculação vem as venas dos capilares vem os capilares venosos e começa a formar os grandes vasos que são a veia cava inferior e a veia representada aqui a veia cava superior que vão cair no átrio direito e aqui já é sangue venoso pobre em oxigênio rico em cascarbona esse sangue precisa de chegar até os pulmões para para poder ser oxigenado então chega no átrio direito passa pela válvula tricúspide para o ventrículo direito o ventrículo direito contrai manda através da pulmonar para os dois pulmões as pulmonares direita e esquerda aí esse sangue é oxigenado no pulmão através daquele fenômeno que nós vimos de hematose se transforma em sangue arterial e vem dos pulmões novamente para o átrio esquerdo então aqui é uma circulação sistêmica e aqui é uma circulação pulmonar e na periferia você tem a microcirculação periférica mas também tem uma microcirculação pulmonar é onde vai haver aquela nos alvéolos aquela transformação de sangue venoso em sangue arterial o sangue que chega ao átrio direito venoso ele passa para o ventrículo direito através da válvula tricúspide esse sangue é bombeado o ventrículo direito para o tronco pulmonar onde tem a válvula pulmonar quando ele é oxigenado lá nos pulmões e volta ele vai chegar no átrio esquerdo já um sangue arterializado passa para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral e o ventrículo esquerdo se contraindo manda esse sangue através da válvula da válvula órtica pela aorta a todo o organismo formando esses três circuitos aí o sistêmico pulmonar e a microcirculação nós vamos ver agora um filmezinho que mostra mostra bem isso aqui que nós vamos ver faz uma diminuição do ritmo aí de propósito para poder ver o mecanismo funcionando aí o o nosso inusual aqui emitindo os estímulos musculatura dos átrios se contrai primeiro para chegar depois o estímulo no ventrículo então é assim contrai primeiro os átrios depois contrai os ventrículos para que esse processo de abrir e fechar de abrir e fechar as válvulas seja eficiente né e se os dois contraíssem juntos uma está abrindo a outra está fechando não havia passagem de sangue tem que um abrir e o outro fechar um abrir e o outro fechar a gente vê o todo agora vocês prestando mais atenção no estímulo a partir do nosso inusual formando o marcapasso fisiológico e quando ele mostra a cavidade o abrir e fechar das válvulas né aqui a válvula pulmonar aqui a válvula pulmonar aqui a mitral e a órtica aqui e aqui a tricúspide então o que passa dentro dos vasos é o sangue esse líquido vital porque ele que vai levar todos os nutrientes e receber todas as substâncias tóxicas para serem eliminadas o sangue ele é formado na medula óssea chamada medula vermelha um fenômeno de hematopoiese é o fenômeno de formação do sangue as células básicas que formam o sangue que constituem o sangue são as chamadas células vermelhas são as hemácias e as células brancas que são os leucócitos e as plaquetas então esses são os chamados elementos figurados do sangue ainda tem a composição do plasma que é a parte líquida que carrega essas células ela é formada por 90% de água tem íons sódio potássio magnésio cloro bicarbonato proteínas albumina fibrinogênio imunoglobulinas e o que ele transporta são nutrientes como glicose e aminoácidos lipídios vitaminas hormônios traz resíduos das células como amônia ureia e transporta os gases respiratórios oxigênio e gás carbono então o sangue ele tem uma parte de plasma que é em torno de 55% e a parte de células que é em torno de 45% e essas células então são os elementos figurados é a célula vermelha as células brancas chamadas que são os leucócitos e as plaquetas que são fragmentos de células que vão ser usados no fenômeno de coagulação de tamponamento nos casos de hemorragia aí vocês vamos mudar agora para o sistema digestório o sistema digestivo ele é formado basicamente pela boca que contém dentes língua as grandes salivares e músculos músculos da face músculos da mastigação o esôfago que é esse tubo muscular que traz o alimento da boca até o estômago o estômago que é essa dilatação ele é quase que um tubo contínuo essa dilatação que vai receber o alimento e iniciar o processo de digestão o intestino delgado e começa no estômago aqui a partir do odeno depois vem o jejum depois vem ilho não há uma demarcação entre uma e outra só através da patologia que você vê que a estrutura interna desse intestino delgado ele tem uma estrutura diferenciada na sua mucosa jejum e ilho que chega na região do intestino grosso vai formar a região iliosecocólica que é o apêndice e o colo ascendente depois o colo transverso depois o colo descendente aí vem o sigmoide e o reto sigmoide e o reto então é quase que um tubo que vai da boca até a região anal sendo que há diferenciações histológicas que vão dar as funções desses órgãos para constituir o sistema digestório ainda existem as grandes anexas que são o fígado e o pâncreas que fica atrás do estômago também atrás do colo transverso vamos ver por partes assim para ficar melhor então a boca você tem os dentes você tem a língua todos com a função de usar o alimento mastigar triturar o alimento para que ele seja levado ao estômago para a digestão os músculos da mastigação o masseter ele prende aqui na região da mandíbula a mandíbula foi cortada só para mostrar o detalhe mais interno da boca e aqui é o músculo masseter músculo resistente mais forte levar uma dentada a pessoa morder morde para valer é um músculo bem potente aqui é a glândula parótida aquela glândula de salivar da parótida que quando se inflama da chamada cachumba popularmente conhecida como cachumba mas é a parotidite tem a glândula salivar sublingual e a glândula salivar submandibular como a mandíbula foi cortada aqui ela fica logo aqui abaixo da mandíbula todas elas são glândulas que vão produzir a saliva que já tem uma função de logo na cavidade bucal já iniciar o processo de digestão dos alimentos vocês já tem uma substância na saliva chamada pitialina que já começa a quebrar a estrutura do amido já formando glicose mas se vocês colocarem um pedacinho de pão na boca e deixar ele dissolvendo lentamente sobre a ação da saliva vocês já aos poucos vão começar a sentir um sabor adocicado o esôfago é esse tubo muscular que leva o alimento da boca até o estômago ele é formado de musculatura lisa ou seja é um tipo de musculatura que é enervada pelo sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso autônomo que tem controle sobre ele então depois que o alimento passa da região do faringe o alimento a tendência do alimento é descer você não consegue a não ser que você faça esforço de vômito de esforço de contração para expulsar mas a tendência do alimento é até o estômago ele também tem movimentos de peristals de contração que é para empurrar o bolo alimentar até chegar no estômago o nervo vago que é o décimo par crâniano vocês estão lembrados é o nervo do sistema nervoso autônomo parasimpático que enerva todo o aparelho digestivo o estômago é onde vai acontecer o início da digestão dos alimentos ele tem uma uma serosa que envolve por fora tem músculo também a musculatura lisa três camadas de músculos músculos circulando ele em várias situações que é justamente para ajudar o movimento de peristals do estômago que é o movimento de bater o alimento fazer ele fazer com que ele se dilua mais facilmente com o suco gás que é rico em ácido clorídrico né é um ácido potente para digerir os alimentos transformar esses alimentos para ajudar que quando ele chegar no duodeno essas partículas alimentares estão bem bem dissolvidas a mucosa do estômago é uma mucosa preguiada como vocês estão vendo cheio de dobras que é para facilitar o contato do alimento com com a secreção com o suco gás e também permite uma certa distensão dilatação do estômago quando a pessoa se alimenta ou quando vem refluxo de alimento do aparelho digestivo mais baixo para o estômago em alguns casos pode acontecer isso então essa é a primeira porção do aparelho digestivo boca esôfago estômago a outra é o intestino delgado que é formado pelo duodeno o jejum e ilio duodeno ele sai logo ali do estômago ele tem três porções a primeira porção a segunda e a terceira formando como se fosse um ser o que ele abraça nesse ser aqui é a cabeça do pâncreas que está logo aqui nessa região da segunda porção do duodeno é onde chegam os ductos coletores do pâncreas trazendo os sucos pancreáticos que vão ajudar no processo de digestão junto com junto com o colédrico que vem do fígado trazendo a bile então o colédrico se junta com o canal pancreático e os dois levam a secreção para a região do duodeno no processo de digestão então esse suco gástrico esse suco digestivo agora aqui vai ser usado na degradação das partículas alimentares e moléculas cada vez menores é uma região rica em tecido linfoide ou do aparelho digestivo então esse delgado ele vai do odeno nós falamos aqui depois vem jejum né e depois vem o hílio até chegar no colo no intestino grosso nós temos o apêndice aqui representado aqui foi cortado o intestino delgado foi tirado tudo do intestino delgado aqui e para mostrar somente o intestino grosso mostrando o o apêndice a região do seco o colo ascendente o colo transverso o colo descendente o sigmoide essa parte mais dilatada e a porção retal a ampola retal é no intestino grosso que se dá a maior parte de absorção da da água do organismo da água que volta para o organismo tanto o delgado quanto o intestino grosso ele é rico em tecido linfoide e é onde se encontram bactérias que são bactérias amigas vamos dizer assim do organismo porque elas ajudam a degradar aquelas substâncias no colo da deterioração dos alimentos que vai formar as fezes é a biota bacteriana hoje está sendo muito falado o aproveitar o aproveitar esse tecido linfoide na região para a produção de células de defesa estimular esse tecido linfoide para a defesa orgânica no sistema imunológico e as duas grândulas anexas são fígado e pâncreas aqui no quadro geral disso que a gente falou e o fígado ele é o maior órgão interno e a maior grândula pesa um quilo e meio a célula do fígado é chamada de hepatócito ela tem uma forma particular é a chamada unidade celular ela funciona como uma microindústria porque todas as substâncias passam pelo fígado no organismo então os antibióticos os remédios que se tomam toda a produção dos alimentos depois que eles são quebrados em partículas menores em moléculas eles passam pelo fígado porque o fígado vai ser um local onde vai reestruturar essas substâncias para que elas possam ser reintegradas ao organismo ele secreta a bile em torno de 900 ml por dia essa bile ela passa pelos canais hepáticos vai até o cístico e ao colédio e é armazenada reservada na vesícula biliar aqui nós estamos vendo a vesícula biliar aqui o fígado ele fica logo abaixo do diafragma o pulmão direito estaria aqui em cima então você tem o pulmão direito o diafragma que é o músculo da respiração e o fígado e a bile então os canais hepáticos produzem bile trazem essa, drenam essa bile essa bile para a vesícula através do cístico e e aqui o colédio que vai levar essa bile junto com o pâncreas está aqui uma sombrazinha do pâncreas para a região do duodeno ele armazena glicose então todo o alimento na produção final é glicose essa glicose é guardada reservada no fígado em forma de moléculas de glicogênio então como eu falei aquele hormônio glucagônio do pâncreas ele ele tem essa função de atuar no fígado e nos estados de jejum prolongado ele faz com que o fígado libere essas moléculas de glicogênio e vão ser transformadas em glicose o fígado também produz proteínas nobres como albumina fibrinogênio a protrombina que vai ser usada no processo de coagulação desintoxica o organismo inativando as substâncias tóxicas venenos álcool sintetiza o colesterol que é uma substância que é importante na reestruturação da membrana celular e na formação de hormônios na estrutura química desses hormônios ajuda a filtrar micro-organismos bactérias micro-organismos que entram na circulação quando passam que vem das várias regiões do corpo quando o sangue passa pelo fígado o fígado tem células de defesa imunológica que são chamadas de células de Kupfer que na verdade depois a gente vai ver que são macrófagos é uma variação dos linfócitos dos leucócitos transforma também a amônia em ureia e destrói as hemácias velhas ou anormais então aquelas hemácias velhas junto com o baço que também tem essa função as hemácias elas tem em torno de 120 dias de vida aí quando ela vai envelhecendo o organismo já tem um sistema de 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 informação e essa essa massa ela já não serve mais para a função dela de transporte de oxigênio e gás carbônico e ela então ela é destruída automaticamente e os produtos dela são reutilizados reciclados a outra grândula anexa é o pâncreas como nós vimos ele tem essa forma ele fica atrás do estômago acomodado na região do duodeno do duodeno tem essa forma em ser a primeira segunda porção e a terceira e ele fica apoiado deitado aqui nessa região do duodeno na sua função endógena nós já vimos ele produz a insulina o glucagon né e a somatostatina na sua função aqui de gestória do sistema de gestório ele vai produzir a amilase a lipase e a tripicina são proteínases justamente para junto com a bile transformar os alimentos que chegam aqui as partículas alimentares que chegam se for por exemplo glicose né substâncias açucaradas doce transforma em dextrina em maltose e depois em glicose a lipase vai transformar as gorduras em gorduras ácidas e glicerol e a tripicina ou as proteinases vão transformar as proteínas aqui representadas por uma carne mas as proteínas de modo geral vão quebrar as suas moléculas transformando-as em peptídeos e em aminoácidos então o processo de trabalho de digestão foi formado por essa por essa glândula junto com as glândulas digestivas e daqui para frente vamos trabalhar o alimento já em partículas para que ele seja absorvido o que sobra vai para o intestino e a água é absorvida e transforma em fezes o intestino grosso nós vamos agora mostrar uma imagem mais mais próxima do real a posição do pâncreas porque é importante no magnetismo essa região essa anatomia porque ele está aqui estaria o estômago está cortado o estômago está aqui apoiado e aqui é o duodeno então do estômago vem com o duodeno o pâncreas está atrás e do duodeno vem o intestino o intestino delgado outras estruturas outros órgãos que tem relação com o pâncreas pela proximidade é o rim os rins direito e o esquerdo a supla renal e aqui o baço que nós vamos ver é o representante do centro de força esplênico então esse cinturão considerando aqui que o fígado foi tirado mas considerando aqui fígado rins pâncreas laço o estômago formam um cinturão de energias que são vindas através dos alimentos e que é trabalhado no centro de força gás e no centro de força esplênico então vamos voltar aqui para a gente finalizar mais essa parte porque no próximo vídeo nós vamos trabalhar e vamos começar com o sistema imunológico uma parte importante desses desses 11 sistemas que fazem o organismo humano eu espero que tenha sido de boa aceitação isso que foi apresentado e qualquer dúvida a gente poderá esclarecer numa oportunidade de a gente se encontrar pessoalmente podendo falar através dessa nova forma de comunicação mais uma vez obrigado e aí Vamos lá.